Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Então galera, eu tô aqui no novo jogo de Dragon Ball, que eu ainda não sei o nome, tá? Então eu vou criar um nome, né? Se eu não sei o nome, a gente cria o nome. Então, é... Tô aqui, eu gravei... Eu gravei aquele vídeo e saí do jogo, né? E já, e obviamente, né? Como eu mostrei a senha, né? Obviamente alguém vai entrar no... Obviamente alguém pegou a conta, né? Alguém que... Não sei por que carai pegou a porcaria da conta. Porque não criou a conta, não tinha nada demais, mas beleza. O cara entrou e pegou a conta aí, já pegou um Frieza, um Broly, tem uns a massa aqui... Então, não sei, ele tá... Pegou um monte de coisa aí, ó. Mas tá cheio dos Broly, cara, já, ó, pra upar. Mas, galera, tem Kefla, tem um caramba aqui. Mas de boa, de boa. Não tem problema não. Não tem problema não. Então, o que é que eu vou fazer hoje pra vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a usar, né? A usar os... A Gemi Tools, né? Ou usar... É, lembrando que essa Gemi Tools é a de graça, tá? Ela não é completa, mas dá pra se divertir, tá? Caso vocês queiram a completa, que vem Jutsu... Quer dizer... É, ou vem o Jutsu, ou vem o equipamento... Vem as outras funções, né? Experiência, livro... Essas coisas tudinho... Aí é pago, tá bom? Aí que vocês quiserem comprar, vocês entram em contato comigo, tá bom? Mas, por enquanto, essa versão aqui é gratuita, né? Eu não sei até quando vai, tá? Não sei mesmo. Mas pode ser que uma hora ela pare de funcionar. Tá? Outra coisa. Se vocês quiserem ganhar recarga de qualquer jogo... Entrem no grupo do WhatsApp aí... E leiam a descrição pra vocês saberem como vai funcionar, tá bom? O link do grupo tá aí na descrição. Tá? Pra baixar esse jogo... Vai na descrição e procura o link pra baixar. Aí você clica nele e vai ser redirecionado pra um vídeo. Nesse vídeo você vai nos comentários... E encontra o jogo, tá bom? Encontra o link do jogo... E aí é só fazer o encurtador de link aí... E pronto. Baixou o jogo, seja feliz! Tá? Vamos lá, galera. Pra você usar GM2Z é bem simples. Você vem aqui nesse site aqui, ó. Nanko.tk Cria conta nele, tá? Não vou ficar criando conta aí pro... Preguiçoso, não. Se você não souber como criar conta... Vem nesses três pontinhos aqui... E vem em traduzir. Tá? Aí pá... Ah, mas não traduziu. Beleza? Clica nos três pontinhos... E vem. A página não está em inglês. Aí você vai aqui e procura... Vietinamita. Pronto. Tá aí, ó. Acabou. Viu? Tá aí. Aí segue passo a passo. Tá? E aí o que você vai ter que colocar? Ferramenta grátis. Tá? Esse é o grátis. Esse aqui é o pago. Esse é o pago. Olha só o tanto de coisa que tem no pago. Ó. Viu? Esse é o pago. Tem mais coisa aqui, ó. Tem, ó. Experiência, recursos, saco transparente, moedas felizes. Beleza? Esse aqui é o pago. Esse aqui é o grátis, que é bem limitado. Mas dá pra brincar. Tá? Tá. Vamos primeiro... O que a gente quer? Vamos pegar diamante. Tá aqui. Pronto. Tem diamante. Aí a gente coloca o login da conta. Login da conta. Teste 24. E aqui a gente coloca a quantidade. Tomem cuidado com a quantidade que vocês vão colocar, galera. Tomem cuidado. Beleza? Por quê? Pra não bugar o jogo, ó. Coloquei. Vai carregar. Ó. Chegou lá, ó. 19 milhões. Ponto 5. Tá? Já estou no nível, no VIP máximo. Provavelmente o VIP mais do que isso é só pra quem é... Só pra quem comprar a versão full. Beleza? Até aqui, ó. Aí vamos escolher aqui... Esse Moedas Felizes eu não sei o que é. Envio de item. Vamos. Envio de... Não. Envio de item. Pronto. E aqui a gente escolhe um... Que é um personagem, ó. Escolhe qualquer um desses personagens. Ó. Gula Ouro. Que é o Gula Ouro. Não sei quem é. Aí coloca de novo o login da conta. Teste. 24. Por favor. Vamos enviar só um. Ó. E aí? Chegou. É o Kula, né? É o Kula. Olha aí. Chegou o personagem. Simples, simples. Tá? Bem... Chegou aí. Olha aí. Nossa. Que bonita essa arte. Gula Ouro. Tá. Vamos para um outro aqui. Janemba. Champa. Ramsey. Ramsey é o... É o elefante, né? É o elefante. Olha aí, ó. Pronto. Ramsey. Caraca. Que top. Aí de novo aqui. Vamos ver um outro aqui. Recomendado. Eu não sei o que é isso. Ah, Recom. Ah, é o Recom. Bart. Gudu. Bodama. Jabid... Jabid de Deus. Jabid de God. Ah, tá. É esse aqui. Ó. Majinbu Puro. Goten. Kisibuma. Kuririn. Vados. Avados, né? Troncos. Futuro. Tagoma. Número 16. Bolinho. Bora... 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 Enviar o Bolinho. Não sei lá o que é isso. É o Dupling. Ah, é o Caos. É o Bolinho. Aí você vai testando. Videl. Taupai Pai. Chibau. Chibau. Ca... Caifula. É a Califula. Ela é boa. Vamos enviar duas dela. Ó, vamos enviar duas agora. Aí, ó. Não, não dá pra enviar duas. Só de um em um, eu acho. Uh. Será que é só de um em um? É, só de um em um. Menos mal que aí não vai ter algum imbecil que vai enviar um monte. E aí buga a conta. Depois adivinha de quem... Quem que ele vai encher o saco no WhatsApp, né? Kel, super transmissão. Não sei quem é. Olha. Nossa. Olha esse aqui. Esse aqui tá... Olha isso, cara. Akel. Akel. Homem Misterioso. Mystery Man. Não sei quem é isso. Ah. É o Gohan. É o pai do Goku. É o pai de criação, no caso, né? Gindaste Ancião. Olha o nome. Olha os nomes que ficam. Oito. Ah, esse aqui deve ser o Android 8. Boxer, fisiculturista, mestre dos músculos, cavaleiro demônio, pungente, deus rei de um... Son Goku. Filho Goku. Son Goten, Trank, Cipcom, Gabi. Quem é Gabi? Ah, tá. É o... Kaba. Napa. Son Gohan. Criança. Kiki. Chan Jin Rice. Quem é esse? Ah, pô. Chan Jin Rice. Isso aí eu tenho Shin Han. Pequena Areia. Pequena Areia. Tem uns nomes... Oh, pera. Tá, porque eu acabei de fazer. Pronto. Agora foi. Não pode fazer em sequência. Pequena Areia é o... Petite Cell. Cell Junior, né? Namu, Ninja, Boxer Vampiro, Rosto Veneiro, Babidi, Velho Rei do Deus, Flautin. Quem é Flautin? Esse eu não conheço. Flautin é o Piccolo. Flautin. Agora apareceu o Piccolo. Hum... Ele traduziu. Piccolo virou Flautin. Dodoro, Goku Super 3, Magueta, Biro, Geada. Geada? Ah, é o Frost. Dama Rocha, RR, RR Rider. Não foi... Ai, caramba. Espera. Agora. Oxi. RR Rider é o Frost. Espera. Tá, se esse é o Frost, então quem é o Geada? Geada é o Frost. Hum... Tá. Se esse é o Frost, quem é o... O... O RR Rider. Ups. Tá bom, agora eu tô curioso pra saber quem é esse RR Rider. Ah, Red Ribbon. É o cara da Red Ribbon. Ah, tá. Delta. Não sei quem é Delta. Pronto. Me giei mais um aqui. Delta. Ok. Tá. Tá aí. Vocês já viram aí como funciona, tá? Pode pegar qualquer personagem aí e upar ele. Tá? Aí... Invocação, vocês também tem um monte. Vou pegar o critério de vocês. Ó, Mystery Man. Tá bem, é... Tá bem fluido, né? Bem rapidinho, ó. Bem fluido. Achei bacana. Pegamos o mapa. Nossa, não veio um cinco estrelas ainda. Agora veio um cinco estrelas. Tá bom. Ok. E veio mais um. Tranks do futuro. Caraca. Esse aí rodou bacana. Ó, e tem os outros banners. Esse aqui é um banners. Esse aqui é um banners. Não. Esse aqui é um banners. Não. Mas deve ter outros banners. Esse aqui nem... Esse aqui nem pegou. Tem isso aqui. É o ovo. É isso. E aí a gente vai ficar jogando. Vai fazendo as fases. Olha aí, ó. O time aí. Toma. 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 E aí o cara não para. Meu Deus. O cara não parou. Que isso. O Broly tava com os caramba. E é isso, galera. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. Tchau.